Tropa do rato, tropa do rato, tropa do rato, tropa do rato Mano rato, mano rato, tropa do rato Quem quer tropa do rato, que é tropa do rato, que é tropa do rato, que é tropa do rato Meu trabalho é pro rato Tropa do rato, 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 tropa do rato Mano rato te pega fera, e o rato te pega fera E o rato te come selvagem O rato te pega ferro Troca do rato Te come seu vaco Troca do rato Troca do rato Troca do rato É foda na troca comendo buchilha Lae no rato, lá no rato É foda na troca comendo buchilha Tô sentando Tropa do rato Tropa do rato Tropa do rato Mano rato Tropa do rato Que é tropa do rato Eu trabalho é pro rato Tropa do 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 rato E o rato te pega ferro E o rato te pega ferro E o rato te come selvagem Tropa do rato Tropa do rato Tropa do rato É foda na troca comendo bucinha Mano rato O sentado Tô sentando O sentado 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho